Falamos aqui da PR 580, bem na entrada do distrito de Serra dos Dourados onde um acidente aconteceu a pouco, envolvendo três veículos, como vocês podem ver então envolveu essa belina, esse Corolla e também aquele HB20 que está lá ao fundo, capotado cada carro havia apenas um motorista, duas pessoas ficaram feridas um homem de 52 anos e outro jovem de 24 anos jovem de 24 anos, ele dirigia o HB20 sedã sentido Almuarama ele tentou realizar uma ultrapassagem e aí a moça do Corolla, que seguia sentido a Serra dos Dourados ela conseguiu tirar aí próximo ao acostamento no que ela conseguiu desviar do HB20, o pneu furou e ela acabou colidindo logo depois na belina que também seguia sentido Almuarama os dois carros vieram parar aqui e logo depois o jovem de 24 anos, então, acabou perdendo controle porque ainda bateu no Corolla, na lateral do Corolla, acabou perdendo controle, ele capotou por sorte, os dois, o motorista da belina e o motorista do HB20, eles ficaram com apenas ferimentos leves e foram encaminhados pelo SAMU ao OPCAM, já a motorista do Corolla, que tem 25 anos e uma mulher que conseguiu fazer essa manobra aí e conseguiu desviar para evitar a colisão frontal ela saiu ilesa e está comemorando o segundo aniversário E aí